O caso aconteceu no bairro Augusto de Almeida, zona leste da cidade. Segundo a ocorrência, a PM foi acionada porque um mototaxista de 25 anos de idade estaria ameaçando a esposa dele de agressão. Na casa, os militares encontraram um facão e um tablete e meio de maconha, além de uma porção de cocaína. O rapaz foi preso e a droga apreendida.